E a Ecomodas e a Rota 116 firmaram uma parceria socioambiental visando unir forças para expandir ações que possam estimular a conscientização da população e com isso gerar resultados positivos na região serrana do Rio de Janeiro. Neste sentido, bombas de sementes da flor de girassol estão sendo distribuídas em dois guichês de pedágio da concessionária. Em parceria com a Rota 116, a empresa Ecomodas distribuiu bombas de sementes da flor de girassol em dois guichês de pedágio da referida concessionária. A Ecomodas está sempre em busca de iniciativas que visam a preservação do planeta. O projeto socioambiental, bombas de sementes da Ecomodas nasceu com o objetivo de envolver as pessoas dentro dessa causa. E junto à Rota 116 a gente firmou uma parceria dentro de um projeto de preservação da Mata Atlântica e junto a isso também a gente quer envolver a população dentro dessa mesma causa que a gente tanto preza. Costumam falar que sustentabilidade não se faz e nunca se fará sozinho. Então a gente quer envolver as pessoas dentro desse mesmo objetivo. Então, ao longo do ano de 2019, serão distribuídas várias bombas de sementes aqui nos guichês da própria Rota 116 para que os usuários se sintam participantes dessa mesma causa de preservação da natureza. Mas o que é a bomba de semente? A bomba de semente é uma mistura de barro, composto orgânico, onde a gente utiliza as mãos para fabricá-las. Ali dentro dessas bombas, que são umas bolinhas de barro, a gente coloca as sementes ou florestais ou sementes de flores. Aqui junto à Rota 116, a gente está distribuindo as bombas com sementes de flor de girassol, que é uma flor que todo mundo gosta, super bonita, pode ser plantada num vaso, no jardim de casa. Então a gente compreendeu que mais do que plantar, a gente quer plantar a semente da consciência ambiental na cabeça dessas pessoas. Alex ainda conta o porquê decidiu procurar a Rota 116 para realizar a estação. A gente enxergou que a Rota 116 desenvolve algumas iniciativas favoráveis à preservação da natureza. Então a gente se sentiu mais próximo para que a gente pudesse unir forças dentro desse mesmo propósito. E como eles lidam diariamente com centenas de pessoas que trafegam pela rodovia, a gente convidou a Rota 116 para que participasse no sentido de que esses usuários pudessem se engajar dentro dessa causa de cuidar da natureza, de preservar a Mata Atlântica, de plantar uma flor no seu quintal, no vaso da sua casa. O que levou a Constituição a participar desse projeto é esse desejo de ter uma consciência ecológica que possa garantir que a gente tenha uma natureza mais sustentável. Então a gente tem trabalhado nesse sentido, junto com o Parque Três Picos, dentro das possibilidades, com os órgãos que mexem também com essa atividade. Os pacotinhos trazem consigo informações pertinentes ao referido projeto socioambiental da Ecomodas, que é autora de diversas ações sustentáveis e que produz calçados ecológicos. E os motoristas que passavam pelo pedágio aprovaram a ideia. Acho muito boa a iniciativa, porque o girassol acho que é uma planta que está em pouca extinção, né? E é legal cultivar a flor, além de ser bonita. Uma ótima ideia. Eu tenho uma casinha ali, uma chacrazinha ali no Valão do Barro. Aí eu comprei agora e eu gostaria mesmo de plantar. Eu acho bom. E vai ficar bonito, porque é girassol, né?